O que que passa na sua cabeça nesse momento o Goiás mais uma vez, não é a primeira não, é a quinta vez que eu contei, pode ter mais lança inclusive, prejudicado na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde Edminho. Boa tarde Thiago, boa tarde Valdo, aos ouvintes. Eu hoje de manhã cedo, de manhã cedo eu mandei uma mensagem para o Coronel. Coronel colocar um árbitro desse nível, o Voada interpretando um jogo de Série B e botar um árbitro desse que apitou um jogo, um jogo de Bragantino e se não me engano em Curitiba, não, Cuiabá e Bragantino, Coronel. Um jogo, isso era oito horas da manhã, mandei para o presidente Romei, avisei o que ia acontecer, eu nunca vi isso na minha vida, conseguiram fazer pior do que o jogo de Santos, mas nós já sabemos. O Arlen pediu ajuda para o senhor Júlio, da CBF, para a questão nossa da viagem, e ele falou, procura a federação. Eles ficaram emburrados, puto, porque o Arlen fez aquela reclamação. Nós sabíamos que ia acontecer isso, aonde vocês já viram no primeiro tempo, dá nove minutos, nove minutos de acréscimo. Que isso, o Filipão tem razão, olha o que o Filipão fez ontem, acabou, acabou o futebol brasileiro, acabou o futebol brasileiro. O que nós estamos vendo, o que é que esse infeliz, cadê o VAR, porque o VAR nos chamou, ele, para mostrar que foi pelo de claro, claríssimo. Ele ainda amarelou em Oliveira, por ter reclamado. Isso não é futebol, isso não é futebol. Isso é molecagem, isso é roubo, isso é uma camada de safado. Eu falei para o Arlen, dê uma ordem para os jogadores. O Goiás tem que fazer alguma coisa, algum processo, antes de começar esse jogo. Para servir de exemplo para o país, nós não vamos permitir fazer o que aconteceu. Começou o ano passado, não aceitaram nós sobreviver dignamente no ano passado e permanecer na Série A. O que é isso? Se nós, o José Roberto da CBN, me falou, uai, mas o que é isso? O que é isso? O que é? Vocês estão vendo. É vocês da imprensa que tem que pegar, tirar esse povo da zona de conforto, porque é o senhor que eu falo mais. Eu já cansei. Ainda estou criticado. Por nós, torcedores ainda. Precerem ser roubado, tu quer me criticar? 5 e 4, 5 e 4. Oi, Diminho. Desabafo nesse momento extremamente pertinente. E a gente entende o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo na sua cabeça, o que passa na sua cabeça nesse momento. E aí eu insisto nessa questão, Ediminho, porque você já fez de tudo. Só que no microfone da Band News, você deu umas 10 entrevistas alertando para essa situação. Um dia a gente fez aqui uma entrevista, um programa especial com o Coronel Mota, com o presidente da Federação Goiano, Ronei Freitas. Você entrou ao vivo, prometido naquele momento que seria tomada uma providência. O presidente Ronei, há duas semanas atrás, disse que iria até o Rio de Janeiro. E a situação não resolve. O Ediminho, vai fazer o que nesse momento? Porque o Goiás toda rodada é um lanço, hein? Não resolve, porque eles não têm peito para resolver. Porque a empresa deles está acima de tudo. Não é o filiado deles. E agora, eu mandei 8 horas da manhã para o presidente da Federação, falando sobre esse ano, está aqui o print. Eu liguei agora para o Coronel Mota. A hora que eu liguei a minha televisão, eu vi o pessoal da televisão falando que realmente foi peito. O senhor não está vendo o jogo, não? Não. Eu cheguei de catálogo. Então, você quer que eu faça mais do que? Eu fiz tudo que o Coronel me pediu. Dei lanche, dei detorrente. Todos os árvores ganharam camisa. Puta, puta, tudo, a sugestão do Coronel, fiz tudo, que é mais do que eu faço. Fala para mim, fala para mim o que eu faço pelo Goiás. Mas não roda o Goiás desse jeito, não. Joga em futebol. Isso é covardia. Isso é covardia. É covória. E vocês vão também pagar por isso da imprensa. Eu sei que vocês são o único, o único órgão de imprensa que está ao lado do Goiás, que está ao lado do Vila, que está ao lado do Atlético. Mas escutem o que eu estou falando. Nós não vamos ter nenhum representante da Série A em 2024 dessa maneira. 5 e 6. 5 e 6 agora. Obrigado, Edmil Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ao vivo, exclusivo, demonstrando toda a sua irritação, toda a sua revolta. Minha gente, é um pai de família. É um avô. É um dirigente apaixonado pelo time esmeraldino, que está tentando manter o Goiás ao lado dos seus companheiros de diretoria na Série A do Campeonato Brasileiro. E, mais uma vez, o Goiás prejudicado pela arbitragem. O que está acontecendo no futebol do Brasil é uma vergonha.